Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Olha esse jogo, galera. Meu Deus do céu. Esse jogo é simplesmente um dos melhores jogos de tiro da história da humanidade, cara. Não tem jeito. Não tem como bater esse aqui. E, cara, eu resolvi... Eu fiz aquele vídeo, né? Falando pra vocês me indicarem os CODs massa. Vou dar esse sniper seu aqui, já que eu não tenho. Fiz aqui... Não! Não! Fiz aquele vídeo pedindo pra vocês me indicarem os CODs massa. E aí vocês falaram tanto COD, velho. Vocês falaram BO1, vocês falaram BO2, MW2. Aí eu pensei, velho. Por que não jogar todos? Todos! Então, tô aqui no BO1. Resolvi começar com o BO1. Sei lá por quê. Nossa, mano. Tem um acento grande. Resolvi jogar... Resolvi começar pelo BO1 e eu vou jogar todos os CODs que eu tenho, tá? Lembrando que são os CODs que eu tenho. Se eu não tiver, eu não vou jogar. Que nem a W. Ghosts. Não vou jogar Ghosts. Não vou comprar Ghosts pra fazer um vídeo. Então, assim... Eu acho que vai ser uma série massa. Eu preciso bastante que vocês deem like, que vocês comentem. E, cara, comenta o próximo COD, beleza? Eu vou começar no BO1. Vocês vão comentar o próximo, certo? Eu não tenho Ghosts nem a W. O resto... E o COD 4, o primeiro COD 4, eu acho que não compensa também, porque eu tenho o remaster. Então, não comenta o primeiro COD 4, não. Comenta só... É, o World at War também não tem. Não tem o World at War. Não tenho o AW e não tenho o Ghosts. O resto, ó. BO1, BO2, BO3, BO4 eu tenho. MW1, MW2, MW3 eu tenho. E Infinite Warfare, essas putaria toda aí. WW2. Então, comentem pra mim o comentário mais curtido do próximo COD. Vai ser o COD que eu vou jogar no próximo vídeo, beleza? Vamos fazer uma interação massa aí. E... Cara, eu acho que vai ser da hora. Eu queria bastante jogar de Sniper no SCOD aqui. Mas, eu não sei quem você jogou a SCOD na época. Nossa, foi triste, velho. A melhor Sniper, a L96... Tipo... É a que eu gosto mais, sabe? Não é necessariamente a melhor. Mas a L96, você só libera ela no nível 27, mano. Nível 27, mano. E eu tô 24. Eu joguei um pouquinho, tô nível 24. Então, assim... Não vai ter como eu jogar de Sniper. Vou ter que jogar de AK-74, essa maravilha aqui, ó. Essa delícia de metralha. Então, é isso aí. Eu espero que vocês gostem dessa série. É realmente pra ser um negócio da horinha mesmo. Um multicode maneiro. Enquanto a gente tá aí esperando mais informações do COD desse ano, né? Acredito eu que vai ser massa, mas... Não sei ainda, né? Tem que esperar... Sair a revelação. Mas, cara... Esse COD aqui... O BO1... Eu acho que ele foi um dos CODs que eu mais joguei. Eu joguei muito esse jogo aqui. Vocês não têm noção do quanto eu joguei esse jogo, cara. Eu ficava de férias. Eu jogava... Tipo assim, eu acordava cedo. Acordava umas 7 horas da manhã. Cedo, assim, né? Pra mim, na época, era bem cedo. Acordava umas 7 horas da manhã. E jogava até as 3 horas da madrugada, saca? Mano, eu era muito viciado nesse jogo. Mas era muito bom, véi. Meu Deus do céu. Dos Black Ops, esse aqui pra mim é, sem sombra de dúvidas, o melhor. Não tem comparação, véi. Você pode pegar qualquer um. Tem os... Os kids do BO2, né? Ai, meu Deus. O BO2 é o melhor code, cara. Se eu falei que o BO1 é melhor que o BO2. É, eu tô falando que o BO1 é melhor que o BO2, porque é melhor, cara. Não tem... Não tem discussão. Qualquer um que jogou o BO1, na época que saiu, que realmente jogou o BO1 na época que saiu, quando lançou o BO2, cara, eu tenho certeza que não achou lá essas coisas. Tenho certeza, porque eu lembro do lançamento do BO2. E o lançamento do BO2, ele foi um tanto controverso, o saco. A galera não curtiu muito, não. Eu, inclusive. Porque tinha umas paradas muito bizarras, véi. Tipo, o BO2 foi quando começou o futurismo. Entendeu? Foi quando começou a desandar. Tinha umas paradas meio esquisitas naquele jogo. Eu lembro até hoje que eu vi a... A revelação do jogo, né? E3. E eu vi uns malucos usando aquela mira que você enxerga através da parede. Aí eu olhei isso e falei, mano, que diabo é isso, véi? Uma mira que você enxerga através da parede, véi. Aí eu já fiquei meio assim com o jogo, sabe? Tipo, foi um bom jogo. O BO2 foi um bom, um ótimo jogo. Mas não vence o BO1, saca? Não dá. Não tem como. Esse jogo aqui é uma coisa linda, viu? Vou jogar de famas dessa vez. Pra matar a saudade aí de muita gente. Uma fama silenciada, obviamente, né? Porque... Se eu tiver silenciador não é maneiro. Vamos ver se eu consigo pegar uns trickzinhos maneiros aqui. Tô jogando contra uns gringos. Os caras são ruins. Nossa, os caras são ruins, mas é com força mesmo. Ah! Perdão, cara. Você é ótimo. Você é lindo. Você é maravilhoso. Ai, véi. Eu sinto tanta saudade desses CODs. Que, tipo assim... O jogo já era inteiro, sabe? Você comprava o COD. Você não tinha que fazer mais nada. Não tinha arminha extra. Não tinha camuflagem extra. Você mesmo liberava as paradas. Você liberava as camuflagens que tinha. Aí tinha as camuflagens que eram mais difíceis de liberar. Que nem a Gold. A Gold desse jogo aqui, mano... Você tinha que ficar uns meses jogando pra você liberar a Gold. Não é que nem nos mais recentes. Que você faz lá umas challenges e tal. E um dia você pega a Gold, sabe? Aqui não. Você ficava uns meses juntando dinheiro. Tem um dinheirinho do jogo. E aí você comprava a camuflagem Gold, entendeu? E era caríssimo. Era tipo uns 100 mil. Um negócio assim. Então, cara. Eu sinto muita falta disso. Porque... Não sei. Parece que os jogos eram feitos com mais amor. Sabe? Pelo menos no COD eu tenho essa impressão. Parece que os jogos eram mais bem feitos. Eles eram mais... É... Como é que eu explico? Cara, você vê um carinho ali no jogo. Sabe? Você vê um diferencial, assim... Que hoje em dia você não tem. Galera fala... Ah, a COD perdeu a essência. E sei o que. A COD virou sempre a mesma coisa. Eu acho que pode ter a ver com isso sim também. Mas eu acho que vai muito da intenção da empresa, saca? Porque a intenção da empresa não é mais fazer um jogo da hora. Pelo menos não mais como antigamente. Eu tenho a impressão de que antigamente eles realmente tinham essa... Essa ideia quando eles estavam fazendo, saca? Porque se você for pegar esses CODs antigos... Pros CODs mais novos... Cara, a diferença de qualidade do jogo é insana. É insana, insana, insana. Assim, o jogo já saia pronto, já saia bem feito. Não precisava de patch, não precisava de nada. Entendeu? Então assim, eu não sei, velho. Eu acho muito estranho... Esse estado que a gente chegou nessa franquia. Eu acho uma coisa muito estranha. Mas é o... Tipo assim... É o que acontece com algumas empresas, né? Quando o lucro... Ele começa a ser alto demais... A galera perde um pouco o foco. Perde um pouco, assim... A mesma ideia que eles tinham no começo, sabe? Eu espero que esse tipo de coisa não passe pra frente, sabe? Não tenham mais empresas fazendo isso. Porque é triste, velho. É triste ver isso acontecer com uma franquia que você gosta. Principalmente, né? Quando você gosta bastante... Principalmente quando você gosta bastante, sabe? Então assim... Cara, comentem pra mim o que vocês acham disso. Se vocês concordam comigo que não tem mais a mesma essência. E não é só de... Tipo assim... Ah, mudou a mecânica e tudo mais. É do desempenho do jogo mesmo. Do tanto que o jogo tá... Tá polido ou não. Entendeu? Do lançamento dos jogos. Eu acho muito estranho o lançamento de COD hoje em dia, velho. Porque, tipo assim... Os caras lançam o jogo... Às vezes ele tá em estado de beta, saca? Às vezes o jogo nem era pra tá lançando. Os caras lançam mesmo assim. Eu acho bizarro isso, velho. Tipo... O que é que custa adiar, saca? Adia o negócio. Lança o trem bem feito. Lança o trem bonitinho. Mas... É muita grana, cara. É muita, muita grana. Então fica meio complicado você esperar algum tipo de mudança, né? É muito difícil. Mas a Activision tá começando a tomar umas... Umas dedadas, velho. Porque as ações deles caíram aí uns 40 e tantos por cento. Então, assim... Eu não duvido nada eles mudarem algumas coisas. Na real, eu realmente espero... Que eles tenham uma queda muito forte. Porque... Mano, os jogos são só monetização, velho. Não tem... Tipo... Sabe qual que é o problema maior? Na minha opinião... Na minha humilde opinião... De jogador de COD há uns 12 anos... Se for contar os CODs que não tinham online... COD 2, COD 3... Aqueles primeirinhos lá de Primeira Guerra... Deve ter uns 12 anos que eu jogo COD, saca? O maior problema pra mim é o seguinte... Não é a monetização em si. Certo? Não é a monetização em si. Porque a monetização é um negócio meio difícil de você escapar. Pelo menos hoje em dia. É complicado. Não é legal? Não é. Mas é difícil você escapar. O que acontece? Que é o problema que eu vejo. É os caras fazerem um jogo meia boca... E monetizar ele pra caralho, saca? É tipo... Você quer monetizar um jogo muito? Você quer monetizar tudo no jogo? Faz um jogo incrível. Faz um jogo... Absurdo de bom. E aí, depois você monetiza. Depois você vê se a galera aceita. Porque, tipo assim... Mano, os caras... Os caras entregam um negócio meio... Bem bosta, assim, saca? Que quer monetizar tudo, velho. Não tem condição. Se fosse... Por exemplo... É... Vamos dar um exemplo aqui. Que eles estão começando a fazer agora, né? Parar de cobrar os mapas. É uma ótima mudança. Incrível. Maravilhoso. Estão parando de cobrar os mapas, né? Aí o que acontece? Mano... Se os caras entregassem um jogo foda... Com muita arma... Com muito mapa gratuito... Com atualização... Por exemplo... Ah, lancei uma arminha nova aqui. Mano... Dá a arma pra todo mundo, velho. Simplesmente lança a arma nova. Dá a arma. E cobra as skins dela, saca? Aí cobra, sei lá... Pra cobrar... 50 conto numa skin. Mas se todo mundo tivesse acesso a tudo... Se o jogo fosse foda... Eu não teria problema nenhum, mano. Eu não teria problema. Até eu pagaria skin. Achava umas skins massa lá... Comprava skin, saca? Agora do jeito que é feito hoje em dia, mano... Pelo amor de Deus. Negócio cheio de bug. Cheio de erro. Cinco mapas original. O resto... Tudo... Remasterização. E os caras querem cobrar mais ainda, saca? Então assim... É complicado. Comenta aí pra mim sua opinião sobre isso. Se você acha que seria mais tranquilo dessa forma. E comenta de novo... De novo não, né? Tô pedindo de novo pra vocês comentarem... O próximo código que vocês querem ver aqui nessa série, beleza? O comentário mais curtido vai ser o código que eu vou jogar. Então é nóis. Valeu. Falou. E fui. E fui.